E aí, um abraço, rapaziada, hein, galera da Porchero aí, fazendo parte aí da galera dos B-Train, galera do movimento aí, migão, abraço, Japão, ou do Maki, é do Maki, né, a galera que faz o interligamento do processamento do grão de ouro, hein, aí o planeta falava que antigamente a galera puxava soja, agora é que o Joteri, vai vendo, é o grão de ouro, amigão, vamos nessa, Padre, é, aí o abraço, galera do suco do pica-pau aí da madeira, né, agora é suco da confusão, a coisa tá complicada, migão, o que será dos cupid aqui e aí, um abraço, rapaziada, pé na boca, que vem puxar aqui o grão de ouro, galera da ligamento do grão de ouro, é o planeta e rapaziada, hein, sentado, aí o abraço, rapaziada, o chapéu virado também, e o nosso amigo Gato Safado, hein, com uma namorada ali do Porto, Frank Sistema, aí ele tava com ela na mesa, chegou uma das antigas e falou assim, o Yela que é bold, amado, segura, Gato Safado, baguinho, como é que ela falou, planeta? o Yela que é bold, aí, abraço, Jacózinho, abraço, Wender também, é, gente demais, hein, migão, todos os tubarões recorrendo esse mini Belo Brasil, abraço, seu asfalto aí também, Alô, Neném, vem a galera do chapéu virado, puxa aí o alimento das minhocas, ai, como eu sofro, aí, tá vindo mais uma planeta pra qualificar mais esse CDzão, hein, e aí E aí I love you right now, night and day, É isso, mas, você drives me crazy, I'm looking to see, oh, at once, I'm dreaming of you o aí vamos para a continuidade amigão super festa indicado aí aos caminhonesa a quarta região mineira então miguel carmópolis exercício está aí é alguém de garapé por aí galera de belo horizonte galera que representa três e aí vamos ver só o comecinho galera primeira balada do caminhoneiro de carmópolis minas gerais quem só vê no youtube hein olha mais ao vivo e a consulta aí galera do km 514 aí 4381 4381 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto